Olá meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Nossa Sagrada Família. Estamos iniciando hoje a nossa novena da família. Vamos rezar todos os dias por uma intenção especial, pedindo a Sagrada Família que interceda por você, pela sua família, pelo seu lar. E hoje, nesta terça-feira, a intenção especial será pela cura do corpo e da alma. Você que está vivendo uma doença ou algo na sua alma, eu peço a você que entregue agora a Sagrada Família. Vamos iniciar, mas antes, convido você a compartilhar essa oração no grupo da sua família. Envie para aquela pessoa que precisa receber a graça dessa oração. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família de Nazarete, pedimos hoje pela saúde do corpo e da alma de todos os vossos fiéis devotos. Ó Sagrada Família, que possamos gozar de plena saúde, a fim de bem-servir nosso Senhor, através do nosso trabalho e amor ao próximo. Amém. Ó Deus, Pai e Criador de todas as coisas, que preparastes para vosso Filho e Senhor nosso, uma família que lhe fosse digna, concedei-nos, pelos méritos desta novena que vamos rezar, os dons necessários para a minha família e eu vivermos na paz e no amor. Jesus Cristo, ensinai-me a construir uma família feliz. Espírito Santo Paráclito, infundi em mim o dom da compreensão, para conviver em união com os que me destes. Vós que sois um só Deus, eterno e santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sebutado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável do Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, rogai por nós, e dai-nos vosso exemplo. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso exemplo. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. 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 Jesus Maria e José, nossa família vossa é Jesus Maria e José, nossa família vossa é Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso exemplo Jesus Maria e José, nossa família vossa é 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 Nossa família vossa é Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso exemplo. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Nossa família vossa é. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso exemplo. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Sagrada família vossa é. Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, nossa família vossa é. Jesus, nossa família vossa é. Deus, nossa família vossa é. Jesus, a minha vida é. Jesus, nossa família vossa é. Jesus, as mãos vossa é. Jesus, nossa família vossa é. Jesus, minha vida é. Jesús, por favor. família, a fim de que fielmente, presa ao vosso serviço e amor por todo o curso de sua vida mortal, possa depois cantar os vossos eternos louvores no céu. Ó Maria Mãe Dulcíssima, eis-nos aqui implorando a vossa proteção, certíssimos de que vosso divino e único Filho atenderá as vossas súplicas. E vós também, gloriosíssimo Patriarca São José, concedei-nos o apoio do vosso poderoso patrocínio, e ponde os vossos votos nas mãos de Maria, para que ela vos apresente a Jesus Cristo. Jesus, Maria e José, esclarecei-nos, socorrei-nos, salvai-nos, assim seja. Queridos irmãos e irmãs, terminamos aqui o nosso momento especial de oração. Convido você a enviar esta oração para o grupo da sua família. Estivemos reunidos e estaremos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.